Dois chofés de turismo, 36 anos só de profissão de turismo A gente tem que ter vindo pra XZR Pauletti, bebê Tamo junto com o Churado, adoro Vai lá também, vai lá também Chega, velho, chega O pilotinho dele Salve pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu me chamo Ezequiel Silva Estou aqui de frente ao estádio Mané Garrincha Na área do estacionamento Hoje é dia 1 do 1, 2023 Primeiro vídeo aí do canal Mostrando aí o pessoal que veio em carriata Pra acompanhar a posse presidencial Aqui em Brasília Muito ônibus de turismo Mas parece que os motores ali estão tirando até um cochilo E no bagageiro É, então Tem uma cama, vem sol E eu pretendo mostrar aí tudo Daqui a pouco abrir uma live Chassi Scania Esqueci um dia de São Paulo A placa é das novas, né? Não tem como nem saber A cidade, mas ali tem um negócio em São Paulo Muito Marco Polo Muito antes antigo aqui Vários, viu? Caravana do Lula Ó, tem também novo Tem todos os tipos aqui Pessoal, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar Isso contribui muito aí Para o crescimento do canal Quem quiser entrar em contato Tem um Instagram O turista 61 Já isso aqui é placa de São Paulo Ó, o famoso janelão Já isso aqui é dos mais novos, ó Isso aqui já não tem um janelão O motora também está tirando um cochilo ali na No bagageiro Ó, o outro ali montou até uma rede Acho que é até difícil, hein? Escolher qual Tem todos os tipos Desde os mais novos Até os mais antigos Ó, esse Irizac Scania K 124 IB Muito bonito Chofé ali também, ó Só no cochilo Acho que está falando ali com a esposa Isso aqui é a placa de Araguaína Tocantins O estacionamento aqui Tem capacidade para Tem duas mil vagas Mais de duas mil vagas Ah, inclusive Eles estão usando o estádio aí Como um acampamento também Gratuito Inclusive, ó O pessoal lá saindo Mas as Creio que as barracas É por conta das pessoas aí E tem busólogos aí Espalhados Como eu digo aí Olha o tanto É até o final Mas eu vou indo aí Filmando tudo Aqui tem G7 Tem um Irizá ali E aqui eu acho que busólogos Isso daqui eu creio que também São Paulo Placa Classificação ali pela NTT Executivo Caravana do professor Bonita, hein Vamos Olha ali Tem uma mais antiga ali Olha o chofer ali Bagagem O stepzão Aqui fizeram até Já são Doze horas e Quarenta e nove minutos O horário que começa A poste é Às quatorze e trinta Aí vai até Às cinco da tarde Se não me engano Creio que o pessoal Deve ter Ali deve ser só almoço Só pro motorista Acho que ele deve fritar Uma carne aí Alguma coisa Mas a grande maioria Tá tudo descansando Dormindo Creio que já almoçaram, né Esse G6 Eu filmei, né Vamos pra cá, ó Tem carros também Tem vans Acho que essas vans Em casa São o pessoal mais de pé Aqui Tem esse buscar Panorâmico DD Parece uma garagem Esse daqui G7 Quatro eixo LD Irizar Creio que a grande maioria É tudo Marco Polo Aqui, mas Tem uma variedade Muito grande Esse G6 Aqui também, ó Esse daqui É Mercedes É positivo Falando do canal O Turista O Turista? É É de viagem, viu? Valeu O Turista Ezequiel Ezequiel Porto União Santa Catarina Acho que aquele ali, ó Tá ligado Acho que deve ter gente Aí por isso Ar-condicionado Ah, pessoal Esqueci de mostrar Esses também, ó Marco Polo Ó, esse que é bonito Tem até o limpador Na parte dos passageiros ali G6 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 aí 1550 LD Ônibus 01 Acho que empresa grande aqui Eu acho que deve ser raro Enquanto tá fazendo turismo Mas vamos ver aí Se encontremos Que elas devem ficar Mais cantos separados Ou em hotéis A Clebinho Tu Se não me engano Até o motorista Pauletti Ele tá em um hotel ali Tá até o ônibus Vou ver se ele não Foi embora, né? Vou conferir aí Olha o tanto de bozóloga ali, ó Já tem até mais Tem mais aqui também Não, aqui Não é não Bozóloga Tem um G8 Ó, e tem novo também, ó O G8 tá ligado Ainda tem alguém dentro Já tá dormindo aí O chofer Ganhando com o Chilo Esse é o Paradiso 1800 DD E ao lado aí O Comil Scania Ó, um Comil Quatro eixos Campeone DD E esse é o Campeone Invictus DD também Tem uma diferença, viu? Esse aqui foi a primeira lançada Esse é o Campeone DD Esse é o Campeone Invictus A linha Invictus aí Esse aqui é o Campeone Esse Campeone HD Lembra muito dos ônibus da aviação goianese Ó, o Matar tá tirando um cochilo ali no chão Deitor Aqui dá pra ver outro ali no bagageiro Olha lá, o pessoal indo pro acampamento E aqui o pessoal conversando E aqui é um comboio Tudo empresa Luan Turismo G6, G6 Deixa eu ver São Paulo Ribeirão Pires Eu ia falar Ribeirão Pires Ribeirão Pires São Paulo Santander A Placa Ah, eles tem um de... Não, esse aqui é de outra empresa Nova Turismo Irizar Mostra ali os mais... O mais antigo Acho que tem um mapa pra esse lado aqui Não ligou ali Aqui fica a 3km Do local que tá acontecendo a posse presidencial Vai acontecer, né? Que é Aí, faltam uma hora e 30 minutos Pra começar o evento Eu já filmei Essa área aqui, ó Esse 4 eixos DDD aí 48 Acho que é do sul Eu acho Chassi Volvo G6 Aqui HD Paradiso HD Esse Paradiso aí GV 14,50 Ó, tem mais os atrás Mais G7 E olha esse Campeone DD 4 eixos Aqui um Buscar Vista Bus Também, ó Tem uma coquinha Um refreio ali Ó, tá fazendo um churrasco ali Os motores de turismo Ó, um lavou aqui as duas roupas Acho que bem de longe, viu? Estendeu, botei Ali eu boto ela na frente, né? Uma ideia é alguém levar Vai saber, né? Nesse mundo de hoje Olha, eu acho que é do sul, ó Tô fazendo um churrascão ali Eu achei que tinha só G7 Mas não Aqui, aliás, ó Tem também ônibus antigo Um Irizar ali Também tem É, pessoal É um ônibus que não acaba mais mesmo, viu? E até o G8 ali, ó Esse é o 1800 DD Sim Por favor Tu é o que, biota? É O turista, o canal Dá pra filmar nós aqui? Dá Dá mesmo? Ah, tá filmando, ó Não, mas começando Ah, dá Ah, bota aí o Márcio aqui, ó Dois chofés de turismo Trinta e seis anos só de profissão de turismo, viu? Mas qual a origem, vocês? Da... De Ceará Ceará? É É É de Fortaleza, capital? Fortaleza, Fortaleza Capital do sol Aí vem pelo Piauí ou pelo Pernambuco? Piauí Piauí Quantos anos de profissão? Trinta? Trinta e seis Trinta e seis? Os dois? Não, isso aqui é menos Que é mais novo que eu, né? Eu tenho idade de seu pai dele Que eu já namorei com a irmã dele Mas são parentes? É Dois parceiros É Bacana É, meu irmão Manda um salve aí, pessoal aqui Deu valor, viu? Valeu Isso aí deu valor, pessoal de Brasília aqui, né? Principalmente o meu presidente, né? Sim Valeu aí, viu? Vou compartilhar aí E aqui, o terceiro motorista aí, é? Ah Que é o terceiro, essa rede aí? É o... Não, é do outro carro aí Ah É, é boa? Qual é melhor? Dormir aqui ou... Aqui é melhor Carro do vento também O senhor é um parceiro que tem que dormir aqui, né? Valeu Obrigado, meu filho Valeu Esse G8 Esse aqui é panorâmico, ó Dei, dei também A empresa começou agora No ramo de turismo do Ceará Bus Turismo Motorista Egilson e Márcio Acho que é ex-Gonabara, né? Esse busão? É ex-Gonabara, né? É ex-Gonabara Duração é 48 horas Esse aqui, pedra azul Silêncio Esse tá tirando o cochilo ali Enquanto ali O vosólogo Vai ser ali com outro Chassi Scania É, 27 DDD Se não me engano Essa empresa é do Espírito Santo Me corrija aí Se eu estiver errado Mais ali, ó Pedra azul Empresa grande No ramo de turismo Tem Lira Bus também Grande Uma grande maioria aqui é O pessoal São de pequenas empresas aí No ramo de turismo Grande maioria Acho que aqui vai ter que fazer Outras partes, hein? Né, pá? Santa Maria Também aqui, ó De Minas Gerais Faz BH Se não me engano São Bernardo do Campo Ali tem um G6 E maioria G7 É, a maioria É tudo ônibus novo, então Melhor filmar os antigos aqui Aproveitar esse encontro Carioca Carioca Acho que é carioca aí Olha aqui, hein? Eu acho que é carioca aí Então O sotaque ali Desculpa aí por esse mato grande aí Eu sou de Brasília, né? Receber essas Esses visitantes aí Ter feito melhor aí O GDF Ter cortado aqui O mato aí Para receber O pessoal aí Que vem de toda parte do país E esse Volvo aqui Especial O GV 1150 Santa Maria New G7 Só novo, hein? O G8 não mandou, não Tem ali um Comil O mato aí está dormindo ali Só no cochilo Acho que daqui a pouco Esses mato aí vão embora Grande maioria Campione Ah, tem um Esse daqui eu acho que é o do sul, né? Que eu filmei Esses caras estão fazendo um churrasco, ó Rasca ali do bom Vai, estão tocando até uma música ali, ó Tá pilvando o que aí, hein, cara? Tá pilvando o que aí, hein, cara? Tá pilvando o que aí, hein, cara? Ah, beleza? Beleza E um susto aí no Jovem da rodagem De Santa Maria Ô Santa Rita de Cássia Bahia Já ia dizer Novo Horizonte aí, ó Depois nós nos encontramos aí, viu? Santa Rita de Cássia Quem vai fazer rota lá é a A Rápido Federal Também a Novo Horizonte também faz Essa cidade E aqui, eu fico Pense lá Ó o motor ali dormindo até no chão ali Serra Azul Tá pilvando o ônibus Tá pilvando o ônibus É Tá pilvando o ônibus Ó Ó Ó É Olha esse ônibus com essa plotagem, Dome de Ferro, Expresso Turismo, Pernambuco, Quato Eixo, Arca Turismo, São Lucas Ali também lava, bota uma roupa ali pra secar Olha um ex, eu catu, não é isso não Pra lá tem muito Marco Polo, Comil ali ó, pra aquele lado, Irizá Tem mais ônibus pra lá, ali fica a quinta DP de próximo E vai, vai indo Filma esse novo, a integração, empresa grande viu Do grupo Eucatur, com sede em Cascavel, no Paraná Aqui tem também esse Marco Polo O motor ali tá tirando cochilo Ó, o pessoal da, pessoal de limpeza, ó, devia ter pra passar aqui viu, pra levar Felizmente vai esperar acabar o evento aí, pra fazer a limpeza Cadê o motorista da Eucatur? Já tá em algum hotel Empresa grande, é uma das maiores empresas mais endividadas do país Isso é a Eucatur Se não me engano já tá chegando a um bilhão de reais De dívidas com credores aí, creio que governo também Ó, pra cá já acabou Olha pessoal, o que eu ia deixar passar batido Um Ex-Penha Placa de Brasília Será que é a empresa daqui? Ó, 400 RSD Ó, deve ter rodado Será que esse carro rodou na Pelotas A Fortaleza, no Ceará Que foi considerada É, era, né A maior linha do Brasil Infelizmente foi passada pra Guanabara E a Guanabara Pediu supressão dela Ao lado aí do Eucatur Ia deixar passar batido, viu Eu reconheci por conta do símbolo Vê que ainda continua, né Com a pintura da Da Penha E aqui Ó, veio um símbolo Eu reconheci Ó, queria conhecer ele por dentro, hein Esse ônibus J.P. Turismo O motor ali Passando entretenimento Esse marca o polo aqui também O pessoal aqui tá bem sujo Então, hein O pessoal organizou, né Com sacola ali Mas O pessoal de limpeza Não passou Não acho legal Tá Mas o GDF poderia ter melhorado Viu aqui Igual eles fizeram com a rodoviária Do plano piloto Ontem eu estive lá Eu achei até estranho Eles limparam a rodoviária todinha Não sei os banheiros, né Mas eles limparam a rodoviária toda Tipo fazendo uma maquiagem aí Pros visitantes Tinha muita polícia lá Seguranças Que é bom Poderia ser É Constante isso Mas o pessoal que mora em Brasília Sabe que não é bem assim, né Então é complicado Tipo Fica só uma maquiagem ali Só pra receber os turistas Deve ser exemplo aqui lá Não tinha também Pessoal Moradores de rua Fazendo acampamento lá Tudo limpo Ali tem um campeone em HD Aí tem vigias aí Em cada portaria Que eu percebi Vai ter um controle aí De entrada Pra não entrar qualquer um Tem ônibus escolares ali Ônibus urbano Deve ser Aqui Do estado de Goiás Região aí Tem esse cor mil Quatro eixos Campeão de invictos Chassi Volvo Placa nova Não tem como nem saber Mas pelo DDD Da empresa De turismo Tem como ter uma ideia, né A região Olha como é disso Até cortado aqui Esse mato aí, ó Fica até Feio Mostrar Ou também andar E agora Olha esse panorâmico DDD Leito turismo Espírito Santo E agora E agora E agora E agora E agora E agora Estão mostrando bem, hein? Estão mostrando bem! Vamos levar aí pra vocês, que dizem uma nota aí. Ó, ó a camiseta dela aí, ó. Dá pra sacama a camiseta do ônibus. Vai vendo? Olha, aqui ó. Fica só. Os motores só no churrasco. Acho que é do Sul esses motoristas aí. Do sotaque. É, ó. Feliz Ano Novo. Santa Catarina ou Paraná. Eu sei que é do Rio Grande do Sul. Sei que vocês estão ouvindo aí, ó. E aí, esse daqui, só. Estou na cadeirinha ali. Oi, esse é o Irizar é bonito, viu? Esse Scania. Ah, pessoal, não tem como mostrar o zone por dentro, porque tem coisas pessoais dos passageiros aí. Então, só se conhecer, só se o motorista me conhecer, né? É mais... Já sabe como funciona o meu trabalho. Então, buscar a vista, boas. E aqui é um, acho que é o 13,50. Ó, van. E aqui o dedê. Ó, como é feio, ó. Fica. Uma sacanagem, hein, G10. Estão ali saindo, ó. Primeira classe. Alguns desses motoristas estão aí que não devem ser no bate e volta. Já outros que as empresas pagam ficam em hotéis. Ou mesmo tirando o próprio ônibus. Conheço também empresas de... De um interestadual. Que... Os motoristas não gostam do alojamento, acabam pagando hotel pra ficar. Aqui o New G7. Aqui o Buscar. Aqui o Buscar. Aqui o Buscar. E o rapaz ali fazendo limpeza. Vai ser motorista. Uma van. O motor é onde que tá. E ali embaixo dos bancos. Esse daqui. É o motorista. Tem o motorista. Tem o motorista. Botava na lata. Cheia de manteiga. E não vai vazar pra palmeiras. Aí não vai passar a semana todinha em palmeiras. E os palmeiras não tem nenhum. E aqui o G6. Outro Eriza. É aqui um John Bus Da Marco Polo 62 Então, Goiás É a Napolina? Acho que é ex a Napolina Esse ônibus aí, correção Foi da Gontijo Que é considerada a maior empresa Do país, tem a maior frota Então, com um papo bom Se reunir Aí o motor lá Falou que esse carro vai de São Paulo Então, deve ter comprado Lá em Guaruí, lá na garagem da Gontijo Ó, tem também ônibus Urbano aqui Isso é modificado, esse ônibus Os bancos ali são mais confortáveis Só não tem a porta daqui É pessoal, chegamos ao fim Eu pedi uma água ali Ah, bebe, que eu tô com sede, hein Essa empresa que é daqui de Brasília Acabou, só ficou faltando aquele outro lado ali Mas, é... É a mesma coisa Só muda algumas empresas, né Não é isso, pessoal Ó, passando mais aí, ó Buscar a espécie de CE em São Cristóvão É, eu tô falando aquele ali, viu Não esse rosa aqui Daqui é 62 Eu acho que o pessoal do Goiás Tudo se concentrou aqui, ó DDD ali da empresa Aparecida de Goiânia, ó Vamos ver se eu acho um pique aí, ó Do Goiás, tudo aqui Ó, primeira classe encostou ali É, e acabou Tem mais aqui É um paradiso GV Silva, tu, Goiás, ó Tudo Goiás Então, é isso Tchau, tchau 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 Ui! A CIDADE NO BRASIL